Oi, eu sou a professora Rose e você quer interpretar uma questão de interpretação de texto dos vestibulares? Então fique aqui comigo! E você ainda não se inscreveu no nosso canal? Ah, não perca a oportunidade e ative o sininho para receber as novas notificações. Olha só, aqui nós temos uma questão de vestibular, você vai ler com muita atenção, responder e eu já volto para te falar se você acertou, ok? Já terminou? Todo abacate é verde, o incrível Hulk é verde, o incrível Hulk é um abacate. Olha só o que diz a questão. Todo argumento pode se tornar um sofisma, um raciocínio errado ou inadequado que nos leva a conclusões falsas ou intransidentes. Aqui está explicando o que é sofisma. E aí vem a questão, o último parágrafo do texto é um exemplo de sofisma. Considerando o que? Da constatação de que todo abacate é verde, não se pode deduzir que só os abacates têm cor verde. Então, ele está indo contra o sofisma, ok? Ele está explicando e depois ele foi contra o sofisma. Então, esse é o tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento. A, enumeração incorreta. Está enumerando alguma coisa aí? Não, está enumerando nada, ok? B, generalização indevida. Claro, é uma generalização. Está generalizando que tudo que é verde é abacate. Está generalizando. Então, você entendeu o que é sofisma, né? Sofisma é quando o raciocínio é errado, tá? E ele nos leva a conclusões falsas. Então, isso é sofisma. Alguma coisa aí no meio está falso e nós acabamos por imaginando a coisa errada. Isso é sofisma, tá certo? Então, é a B. Se você colocou B, você acertou. E eu espero que você tenha entendido. Espero que você tenha aproveitado. E se você aproveitou, dá um likezinho. Eu fico te aguardando para uma próxima. Fica com Deus. Tchau! Tchau! Tchau!